O vinho de hoje é o vinho Marquês de Riscal Reserva, ano 2017. Um perfume excelente, muito elegante, uma madeira que dá aquele aroma adocicado, é coisa da Rioja, eu adoro a Rioja, é coisa que lembra Bordeaux também. Uma framboesa, uma ameixa, uma amora preta, uma compota de fruta, tem a madeira, tem o carvalho. Na boca, ele tem uma pegada média, não é muito forte, mas deu uma ardedura boa. Tem taninos bem firmes, bem legais, mas que não incomodam. Confirma a madeira, confirma essas frutas e uma persistência muito legal, mais ou menos 7, 8 segundos. A minha nota para esse vinho é nota 93+, eu vou até comprar outro para deixar descansar mais tempo. Um abraço a todos e... Cheers!